Bom, no brisada, deixa eu tratar com vocês neste sábado sobre as possibilidades de treinador do Inter para a próxima temporada, para que tu tenha um apanhado completo e para que tu saiba exatamente o que está acontecendo. O Diego Aguirre vai continuar? Se ele não receber a proposta da seleção uruguaia, o Inter vai querer continuar com ele? E se ele não tiver, quem é o técnico preferido? Abel? Voivoda? Roger Machado? Qual é a ordem de preferência? Mas são técnicos tão diferentes. Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso. Antes, presta atenção no baldaço aqui. Tu não baixou o aplicativo da OneFootball ainda, hein? Melhor aplicativo de futebol do mundo. Baixa agora, é de graça. Tu tem que baixar pelo link que está aqui embaixo. Meu, a OneFootball, tu tem o campeonato alemão, a Bundesliga, de graça na tela. A OneFootball, ela tem o minuto a minuto dos jogos que estão acontecendo ao mesmo tempo do jogo que tu está vendo. Para mim, é a melhor coisa da OneFootball, né? Ah, está dando juventude e Bahia, eu quero ver quanto é que está. Tu vai lá, olha, e aí tu vê o resultado atualizado mais rápido, posse de bola, quem está jogando melhor e tal. Vale muito a pena. Além de tu colocar o time que tu torces, tu ser notificado sempre que tem uma bomba do teu time. Baixa o aplicativo da OneFootball, é de graça, não custa nada. Só que tu tem que baixar por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo até para dar uma força para o nosso canal, tá bom? Gurizada, vamos lá. Primeiro, sobre o Diego Aguirre. Existe uma grande possibilidade, eu diria até a probabilidade de que o Diego Aguirre peça as contas no final do ano e vá para a seleção uruguaia, né? O Tabar está saindo lá e ele é o ficha 1, isso deve acontecer. E mesmo se não acontecer, existe a possibilidade do Internacional abrir mão do Diego Aguirre para o próximo ano. Não há nada fechado em relação a isso, assim como existe possibilidade de ele continuar também. Tem coisa acontecendo aí, você sabe como é que funciona a coisa, né? Se o Diego Aguirre mete um saco no Grêmio e no Grenal, já todo mundo se apaixona, você sabe como é que funciona o processo. Então, calma que não acabou o ano ainda. Mas de qualquer maneira, na iminência da saída dele, o Internacional já trata com possibilidades do mercado, já trata mesmo, tá? Já trata com contatos, com empresários, já trata sim. O Inter vai negar de forma veemente, mas já trata sim. Os técnicos especulados que eu citei antes são técnicos completamente diferentes um do outro. O Abel, o Voivoda e o Roger Machado. São propostas, três propostas absolutamente distintas. Aí tu vai pensar, até pouco tempo se dizia isso, quem tenta treinadores diferentes não tem convicção de nada. Cara, o Internacional talvez tenha criado a seguinte convicção nos últimos tempos, que tem que ter um treinador bom. Não importa qual seja a filosofia. Ah, mas o Voivoda do Fortaleza, ele tem uma filosofia de jogo que necessita de jogadores específicos. Claro que sim, claro. E aí teria que buscar os jogadores específicos. O Abel se adapta mais ao futebol reativo. Claro que sim. O Roger, agora tu tá bem. São ajustes agora. O Inter quer contratar um bom treinador. Miguel Anja Lamires veio com o melhor conceito do mundo, né? E fez um trabalho horroroso porque não se levou em consideração o fato de que ele não era um bom treinador. Ele era ainda inexperiente pro cargo, né? O Eduardo Cudeu, ano passado, é um treinador que encheu o saco o ano inteiro, transformou a vida do ambiente do Beira Rio no inferno e tinha uma proposta boa. Então, assim, a proposta de jogo, velho, acabou ficando em segundo plano. O Abel é o ficha 1. Porque a torcida... Uma coisa que vocês precisam saber. O presidente Alessandro Barcelos sabe que, ao contrário do que aconteceu neste ano, ele tem grande possibilidade de começar o próximo ano em paz. Se o Grêmio cai também, ajuda muito pra essa paz. E ele não vai querer trazer um treinador. O Cudeu, o Cudeu que tá fazendo um trabalho horroroso lá no Celta, que tá pra ser demitido, poderia ser uma possibilidade? Até poderia. Tem boa relação com o Alessandro Barcelos. Mas o presidente do Inter não vai ser burro de começar o ano em guerra de novo. Traz o Cudeu? Guerra na torcida, porque 90% não quer ele. Então seria um inferno. Claro que ele não vai fazer isso. O Abel é muito próximo da unanimidade. O Abel, a torcida do Inter, abraçaria na hora. Na hora. Então tu começaria o ano em paz. Então o Abel é o ficha 1. O Voivoda agrada muito. Agrada muito. E aliás, agrada muito a mim também. Esse é um bom treinador. Tem gente que diz que eu tenho preconceito quando é treinador estrangeiro. Não, eu tenho preconceito quando é treinador ruim. O Voivoda é um belo treinador e me serviria. E o Roger Machado, vocês sabem que eu peço o Roger Machado no Inter há bastante tempo. Eu acho que esse cara fez um dos maiores trabalhos da história do Rio Grande do Sul. A ponto de fazer o Renato, durante dois anos, ser campeão. Sendo que o Renato é um péssimo treinador. Aquele trabalho revolucionário que ele fez no Grêmio. Eu gosto muito do Roger. Mas não estou aqui para falar da minha opinião. Estou para falar do que está acontecendo. Esses são os três técnicos no radar do Inter. Esses são três técnicos que o Inter já sondou com empresários com essa situação. Se já tem alguma coisa encaminhada para o próximo ano. Como é que funciona e tal. Esses três movimentos já estão sendo feitos de sondagem, claro. Até porque você não vai sentar para negociar com três técnicos ao mesmo tempo. Você vai escolher um. Você vai escolher o seu ficha 1. E o ficha 1, hoje, eu diria que é o Abel. O Abel não saiu bem do Inter. Saiu magoado, saiu xingando os caras. Não saiu bem. Mas o principal problema, de acordo com a informação do Leonardo Meneghetti, o principal problema era com o vice de futebol, João Patrício Herrmann, que não está mais no Beira Rio. Então, tem essa possibilidade. Esse é mais ou menos o desenho do que está acontecendo neste momento.